De acordo com o Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO, o cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de 15 dias, poderá ser destinado às escolas de medicina, para fins de ensino e de pesquisa de caráter científico. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 701. O cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de 30 dias, poderá ser destinado às escolas de medicina, para fins de ensino e de pesquisa de caráter científico.